Fala pessoal, eu sou o Marlon, técnico automotivo da Tacal e hoje nós vamos falar de um equipamento muito bacana e muito útil dentro de retíficas e oficinas, o famoso súbito. O súbito é uma ferramenta que vai auxiliar você em medições, como por exemplo, folga de pistão e cilindro, folga de alojamento de bielas com virabrequim, folgas de mancais e eixo virabrequim, folgas de guias de válvulas, folgas de alojamento de comandos. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um teste rapidinho e medir qual a folga que esse bloco aqui tá com relação ao pistão, tá ok? Bom pessoal, nesse caso aqui, eu preciso saber quanto que tem de folga entre o pistão e o cilindro. Então, nesse caso, eu vou pegar meu súbito, vou pegar essas peças, chegaram tudo novo, pistão, bloco, eu vou pegar e vou tirar a medida do pistão, tá ok? Bom, feito isso, eu já tenho a medida no micrômetro, mas para continuar e ler a folga que tem no cilindro, eu preciso transferir essa folga para o súbito, aí nós vamos ter a medida real de quanto está de folga, tá ok? Bom, aqui está o súbito e eu vou transferir a folga de um para o outro. O que foi que eu fiz nesse caso aqui? Peguei a medida do pistão com o micrômetro e transferi para o súbito, tá? Então, o que aconteceu? Eu pedi para deixar, essa folga que a montadora pede é de 3 centésimos entre o pistão e o cilindro. Essa folga é justamente para o pistão não grudar no cilindro quando o motor estiver em temperatura de trabalho. Eu fiz as medições aqui e deu 3 centésimos, que eu já esperava. Fica a dica, tá? Amigo reparador, tenha o súbito em sua oficina. Bom, se você ficou com dúvida, deixe os seus comentários aqui embaixo e nós vamos responder. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Valeu, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho